A PEC 241 é um atentado à soberania nacional. A soberania de um país está fundada no desenvolvimento, no sentido mais amplo da palavra, desenvolvimento político, econômico, social, cultural, ambiental. A proposta de emenda constitucional que o governo ilegítimo, golpista, encaminhou ao Congresso Nacional e à Câmara dos Deputados, impede durante 20 anos o crescimento do Brasil. Porque impede investimentos efetivos nas políticas sociais, educação, saúde, toda a seguridade social, onde nós temos a saúde, mas temos também a previdência social e a assistência social, onde nós temos duas políticas sociais estratégicas que certamente serão duramente atingidas. O benefício de prestação continuada, o BPC, que garante às pessoas idosas com mais de 65 anos e às pessoas com deficiência, incapacitadas para o trabalho, que sejam pobres, muito pobres, um benefício que corresponde ao salário mínimo. Mas a exigência para que a pessoa receba esse benefício é que ela receba um quarto do salário mínimo. Então é um benefício voltado para pessoas e famílias muito pobres, que certamente serão penalizadas. O outro grande programa que também será certamente atingido é o Bolsa Família, que é um programa que pressupõe uma rede de proteção social. O Bolsa Família apresentou nos governos Lula, Dilma, resultados muito positivos, porque ele teve sempre a apoiá-lo, de um lado as políticas públicas da assistência social e de outro lado as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Todas essas políticas serão duramente atingidas. Toda a ordem social da nossa Constituição, que prevê também a assistência às comunidades indígenas, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que são fundamentais para a soberania do nosso país. Todas essas políticas públicas serão duramente atingidas. Então a PEC, além de ser inconstitucional, porque ela agride toda a Constituição e ofende diretamente cláusulas pétreas da nossa Constituição, como aquela que se refere aos direitos individuais, que hoje são entendidos, numa perspectiva mais ampla, como sendo os direitos fundamentais, onde incluem também os direitos sociais, além de violar duramente a Constituição, de afrontar a Constituição, a PEC é um atentado contra o futuro do Brasil. Imaginemos um país com as potencialidades do Brasil, um país que precisa crescer, ficar 20 anos congelado. E nós sabemos que as políticas sociais, além de beneficiarem as pessoas, famílias, comunidades mais pobres, promovem também o crescimento econômico. É incluir para crescer, porque essas pessoas passam a consumir bens e serviços básicos. Tudo isso será duramente comprometido. Por isso é fundamental que a consciência cívica, a consciência democrática brasileira, as pessoas que, de fato, amam o nosso país, é fundamental que nós estejamos unidos, de pé, para derrotar essa PEC, que é uma PEC que atinge diretamente os serviços públicos, os servidores públicos e os pobres em todo o território nacional.